Fala rapaziada, beleza? Henrique aqui de volta pra mais um vídeo E hoje pessoal EFUT para 2023 pra vocês O PES 2023, o atual Pessoal, eu tava jogando aqui Já tava 30 do segundo tempo E eu fiz um gol aqui com o Neymar E eu decidi gravar, né Perdi uma parte do vídeo, mas eu vou estar trazendo pra vocês O gameplay Até os 30 minutos não teve muitos Muitos lances aí, foi um jogo bem retrancado Né, com a marcação firme Das equipes aí Tanto do time adversário quanto do meu time Até os 30 eu tava Marcando bem Porém depois foi Os jogadores foram cansando, foi ficando um pouco Mais difícil, mas Mas eu decidi trazer esse gameplay Pra vocês aí, tô jogando aqui com o Brasil Galera, espero que vocês curtam aí Se curtiu, deixa o like de vocês Se não é inscrito, inscreva-se Pra eu estar recebendo os conteúdos aí Do canal, não tem só futebol Tem mais conteúdo E Então Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, né Pra tá recebendo os conteúdos E tá sempre sendo notificado Assim que sair conteúdo novo Beleza, galera? Então Eu espero que vocês curtam E agora, galera Fiquem aí com o gameplay, beleza? Neymar Está prontinho para mandar para o gol Dali já saiu um gol Será que teremos um replay ao vivo e sairá outro? Neymar Conseguiram roubar Mandou a bomba Gol O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro A bola tava pedindo pra entrar Ele foi lá e mandou pra dentro Olha, parece que teve um surto de doença no sono lá na defesa Tava todo mundo dormindo no lance Agora são dois de um lado e nada do outro Pois é, é preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer pra você, né There will be one minute at a time Akanji Chaka O árbitro apita Fim do primeiro tempo Milton, espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente viu E de lado a lado, né E que saiam mais gols E que continue Todo mundo jogando essa bola Pra ninguém sair da sala Pra ver um belo jogo como esse Vitória tranquilíssima no primeiro tempo 2 a 0 3 a 0 2 a 0 3 a 0 8 a 0 4 a 0 8 a 0 1 1 1 3 1 1 Nós acreditamos que os garotos possam virá-lo, claro que eles possam. Todos, por favor, acolhem os dois lados. Ele tem espaço para a jogada. Vem a batida. Essa foi um verdadeiro presente para o goleiro. Dá para dizer que ele acertou o alvo, só que o alvo dele parece que era o goleiro. Widman. Shaquiri. O Sol. Vargas. Melhor que isso, impossível. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Ele estava esperto no lance, hein? Rodrigues. Welved. Este é Shaquan. Fez um passe com tranquilidade. Tomou e saiu na boa. Agora é a vez de embolô. Fez o lançamento para frente. Lançou para frente. O Elved. O Brasil está com dois gols de vantagem no placar. O Brasil ainda não fez nenhuma substituição. O técnico deve mexer daqui a pouco. Impediu o ataque adversário. A canje. É a chance do contra-ataque. Olha que antecipação, hein? Tiraram o doce da boca da criança Passou driblando pela marcação Bateu Gol Isso é o que eu chamo de passe milimétrico Um instante a mais e o cara estaria em impedimento Foi na hora certa, foi gol A desvantagem agora é só de um golzinho Um gol para dar confiança, é manter o ritmo e tentar o empate Shaquiri Ele viu uma boa opção na frente Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso Nada disso, aí ele não passa Perdeu ali pela direita Eima Boa chegada A jogada poderia levar perigo Ele entrou no tempo certo Tentou um companheiro mais adiantado O time teve uma bela chance de contra-ataque Mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes E aí, rapaz, agora complicou para eles Agora é com o Neymar Olha a batida Para fora A intenção foi boa, né? Mas fica para a próxima O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Número 10 Vindo para o campo Pode ser a salvação, hein? Ele é um dos xodós da galera Nos que ele diz a torcida e não ser razão e com muita emoção também Substituição em progress Wiedemann Meteu um bico nela Lá pra frente Fabinho Não está tendo vida fácil aqui hoje O adversário já percebeu que ele é perigoso Preciso chegar junto toda vez que ele pega na bola Aposto que vai ser isso até o final da partida Wiedemann Este é Chaka Este é Rodrigues Bocafó Meteu ali por entre os adversários Milton, nessas horas Para não dizer em todas O mais importante é manter a cabeça no lugar Se ceder o desespero Já era Coutinho Bola lançada no Everton Ribeiro Everton Ribeiro O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada Agora é tentar Tocar a bola E ó Deixar o reloginho andar Boa bola Pode dar certo E eles ligaram o contra-ataque Jogou a bola na área Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos de uma partida Desarmou o adversário E saiu com ela Rodrigues Vem o passe Acabou perdendo a jogada Acabou Fim de jogo O Brasil conseguiu segurar o jogo até o final E não foi possível É isso aí rapaziada O jogo foi difícil Mas nós conseguimos a vitória aí Então rapaziada Eu vou ficando por aqui Vocês curtiram Deixa o like de vocês E se inscreva no canal Beleza galera? Vou ficando por aqui Mas eu aguardo vocês Nas próximas vezes Então é isso aí Valeu Falou Até mais I don't wanna tell you everything Tchau Tchau Tchau